A Festa de Hanukkah A Festa do Sufganiyot Aqueles sonhos gostosos, assim, com geleia dentro, assim, você aperta, assim, você faz geleia por tudo quanto é lado Uma delícia Mas o que é a história de Hanukkah? O que é essa festa que aconteceu há mais de dois mil anos atrás? O que a gente está comemorando isso agora? Então, só para colocar você, assim, no background da história Aqui, na terra de Israel, quem dominava aqui há mais de dois mil anos atrás eram os gregos E o que aconteceu? Os gregos, eles queriam acabar com o judaísmo, queriam acabar com o povo judeu Mas eles falavam assim, olha, sejam nossos amigos, assim, tal, não é que a gente vai matar todos vocês Mas esquece a tua religião Eles começaram a fazer decretos terríveis Não podiam mais fazer circuncisão Não podiam mais cumprir mitzvot Não podiam mais estudar Torá Não podiam fazer mais nada A única coisa é que eles fossem gregos, civilizados Esquece essa coisa, essa coisa da religião de vocês, essa cultura Até chegar o ponto que eles entraram dentro do grande templo de Jerusalém Entraram no Beit HaMikdash, purificaram tudo por lá E aí eles não podiam mais fazer nenhum trabalho lá Todos os coanimos, sacerdotes, não podiam fazer mais nada dentro do Beit HaMikdash O povo judeu estava completamente escondido, isolado E não podiam mais fazer nada Não tinham mais liberdade de cumprir com o judaísmo Não tinham liberdade de fazer mais nada Até que chegaram os poucos judeus Acabaram com o exército grego numa guerra impressionante Uma vitória absurda E, ah, voltou a paz aqui na terra de Israel Principalmente em Jerusalém Chegaram de volta pro Beit HaMikdash, encontraram lá tudo quebrado, tudo detonado Foram lá e viram que só tinha uma latinha Uma latinha de óleo pra acender a Menorah Pra acender o grande candelabro que tinha dentro do Beit HaMikdash E eles precisavam acender esse candelabro Até que tivesse mais óleo pronto pra poder acender todos os outros dias E esse óleo, que durava por um dia só, durou por oito dias Até que eles fizeram novos óleos E tinham óleos pra poder acender de volta a Menorah Mas uma pergunta que todo mundo faz aqui é o seguinte Como pode ser que o nosso grande milagre A nossa grande festa de Hanukkah a gente faz Por quê? Porque uma latinha de óleo que tinha que durar um dia Durou oito Que grande milagre é esse? Tá bom, eu sei, muito bem Uma latinha não é normal que uma lata de óleo de um dia vai durar oito Beleza? É um grande milagre Mas tem uma guerra impressionante que aconteceu aqui Meia dúzia de gato pingado Contra o exército inteiro grego E eles venceram a guerra Como pode ser o exército mais poderoso do mundo Pro monte de velhinho com a sua bengala aí Foram lá e detonaram todo mundo e ganharam a guerra Esse milagre é muito maior Do que o milagre que uma latinha de óleo vai durar por oito dias O que que tá acontecendo aqui? Por que a gente guarda esse milagre? Por que esse é um milagre que a gente lembra tanto? Então pra responder essa pergunta Eu vou contar uma história pra vocês Há umas duas semanas atrás eu tava aqui na Estivar E fui pegar um negócio da geladeira E a geladeira da Estivar é uma senhora geladeira, né? Imagina pra toda essa galera que tá aqui Então eu fui abrir a geladeira assim E tem uma hélice assim Que fica girando em cima da geladeira Pra ventilar Não sei exatamente o que ela faz Mas eu fui colocar meu dedo pra pegar o negócio Pá! Pegou meu dedo nessa hélice Eu já tava esperando o raso deixar o lado Imagina, eu tava olhando pro meu dedo Pra ver já tudo, sei lá, de senho O que tinha acontecido Depende, eu olho pro meu dedo Uma lasquinha da minha unha só cortou Um pedacinho de nada Quase nada Uma macho milagre Não podia acreditar Como pode ser que eu coloquei o dedo Dentro dessa hélice na geladeira E não aconteceu nada com o meu dedo Só saiu uma lasquinha Fiquei todo mundo impressionado Tinha uma galera assim comigo na cozinha Ninguém podia acreditar no que tinha acontecido Quer dizer, no que não tinha acontecido Com o meu dedo Nessa... Alguns dias depois Eu tava no carro E eu comecei a escutar o rádio E no rádio tava falando Que nessa guerra que teve agora Há poucos dias em Israel Caíram mais de mil mísseis Da faixa de Gaza pra Israel Oitocentos e tanto Caíram em território não ocupado Cento e tantos Eles derrubaram E só algumas dezenas Caíram em um lugar habitado E Baruch Hashem Quase ninguém se feriu Quase ninguém morreu Como pode ser? Como pode ser que a gente Olha um milagre desses Uma coisa tão impressionante Milhares Milhares de foguetes Saindo da faixa de Gaza E Baruch Hashem Não acontece nada Sabe que tem um vídeo Quem quiser pode buscar esse vídeo De um dos terroristas Falando dentro da faixa de Gaza Estão entrevistando ele E perguntam pra ele O que que acontece? O que que acontece? Vocês não sabem mirar? Vocês não sabem mandar os mísseis Lugares certos Vocês erram tudo Como pode ser? E ele respondeu Ah O Deus desses judeus é forte Ele não deixa que a gente Consiga acertar eles Eles mesmos falando isso É impressionante A gente sabe Milagres impressionantes Acontecendo pro povo judeu Na terra de Israel Hoje em dia Só que quando eu vou E coloco a mão dentro da geladeira É isso que eu falo Impressionante Na condicionada com meu dedo E quando a gente escuta Essas histórias dos mísseis Que não caem Embora o Hashem A gente não consegue Se impressionar tanto Isso é Hanukkah A gente vê no milagre pequenininho No milagre que aconteceu Com a latinha de óleo Que tinha que durar um dia Que durou oito Isso é um milagre Não tem como explicar de outro jeito É lógico que foi um milagre Com essa latinha Pra gente começar a abrir os olhos E ver que acontecem Muitos milagres impressionantes Na nossa vida No nosso dia a dia Olha aqui em Israel Que aconteceu agora há pouco São milagres impressionantes Isso é Hanukkah A gente vê nos milagres pequenininhos E conseguir reconhecer Os milagres grandes Que acontecem com a gente Happy Hanukkah Música 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 Música